Olá pessoal, estamos na segunda aula da disciplina de Bancos de Dados 2. E hoje nós vamos fazer uma revisão dos conceitos mais importantes da PLSQL e de alguns conceitos de Bancos de Dados 1, que são essenciais para o desenrolar do restante da disciplina. Nós vamos começar fazendo uma revisão da estrutura dos bancos de dados. Então, todo banco de dados relacional tem esses três componentes, os metadados, os dados e o log. O que é a responsável por cada um deles? Os metadados e os dados já foram bastante explorados na disciplina de Bancos de Dados 1. O log não foi visto na disciplina de Bancos de Dados 1, mas ele é o personagem principal da disciplina de Bancos de Dados 2. Então, vamos ver. Os metadados são aqueles dados que descrevem os dados. Ou seja, na literatura a gente vê eles serem chamados também de esquema. Ele contém toda a estrutura, o formato das tabelas, a descrição dos campos, a descrição dos relacionamentos, das restrições que tem no banco de dados. Então, toda a estrutura do banco de dados, contendo suas tabelas, relacionamentos, índices, visões, procedimentos, todos esses objetos são descritos nos metadados. Então, os metadados também conhecidos como esquema. E, para manipular os metadados, nós utilizamos a linguagem DDL, que é a linguagem de definição de dados. Já os dados, eles contêm os dados no formato especificado pelos metadados. Então, a massa de dados é separada dos metadados. A manipulação dos dados acontece através da linguagem DML, Data Manipulation Language. E nós temos o log, que é onde tudo acontece. Então, geralmente, quando você... O log, em inglês, seria algo como agenda ou diário. O log é o registro de todas as operações que aconteceram no banco de dados. Então, tudo que acontece no banco de dados é registrado no log. Então, todo comando que a gente executa, ele vai para o log. Temos aí as linguagens que são utilizadas em cada um desses componentes. Então, nós vamos ver lá. A DDL é Data Definition Language, que tem os comandos Create, Drop, Alter e Show. O Show, ele é muito específico do MySQL, que é o banco de dados que vamos utilizar nessa disciplina. Ok? Nós temos a DML, que é a Data Manipulation Language, que tem os comandos como Select, Insert, Update, Delete. E nós temos a PLSQL, que é a linguagem procedural. Que, geralmente, ela não é vista no escopo da disciplina de banco de dados 1, mas a gente explora muito aqui no escopo da disciplina de banco de dados 2. Então, aí você tem todo o arcabouço de uma linguagem procedural, como instruções de controle de fluxo, estruturas de dados e por aí vai. Ok? Bom, vamos lá. Nós vamos começar trabalhando o conceito, revendo, na verdade, o conceito de indexação, que já foi visto lá no banco de dados 1. Para trabalhar a indexação, nós vamos utilizar esse exemplo aqui, um exemplo motivador, que seria essa tabela de endereços. Ok? Contendo o campo chave, que é um inteiro alto incremental, o CEP, um campo numérico, o RUA, um campo do tipo de VARCHAR 200, um campo de texto, e o campo número, também um campo inteiro. Vamos supor que eu esteja procurando pelo CEP 606060, ok? E o que acontece? Quando eu não uso índices, as informações são buscadas dentro da tabela de forma sequencial. O que isso significa? O banco de dados vai procurar registro por registro até encontrar aquela informação. Então, o banco de dados vai percorrer todos os registros até achar o valor procurado. No melhor caso, esse valor que eu estou procurando é o primeiro registro, mas no pior caso, ele é o último registro. Então, por exemplo, no caso do CEP 606060, ele é o meu último registro. Para eu encontrar essa informação, o meu banco de dados vai ter que fazer nada menos do que nove leituras até chegar na informação que eu quero, ok? Então, eu tenho todos os CEPs e até encontrar a informação que eu desejo, eu vou ter que percorrer todos os dados desse registro, desculpa, desse atributo. Então, o que a gente pode perceber imediatamente disso? Primeiro, o auto-uso de CPU de memória e de disco, né? Então, isso tem um custo, a busca sequencial, ela tem um custo computacional muito alto. E o custo computacional muito alto, ela reflete para o usuário do banco de dados. Ela reflete-se com uma lentidão no processamento da query. Então, o tempo demorado. Então, e dependendo do volume de consultas simultâneas, pode até travar um sistema gerenciador de banco de dados. Se você fizer muitas buscas naquele campo CEP, e ali nós temos uma tabela apenas com nove registros. Mas imagina uma tabela com 200 mil, 500 mil registros e 300 consultas simultâneas nessa tabela. Então, quando a gente analisa sobre essa perspectiva, a gente vê que a busca sequencial, ela é profundamente pesada e desaconselhável. O que eu quero, o que eu preciso fazer nesse caso? Eu preciso trabalhar com a indexação. Então, índices, eles são utilizados para otimizar a velocidade de busca dos dados dentro das tabelas. Ok? O índice, ele não altera a velocidade de inserção dos dados, de atualização dos dados dentro da tabela. Mas, ele altera exponencialmente a velocidade de busca de informações dentro da tabela. Então, o índice, ele não é parte da tabela, ele é um objeto externo à tabela, mas que faz apontamentos para registros dentro de uma determinada tabela. Outra coisa importante falar sobre índices é que cada índice trabalha com uma tabela. Eu não tenho índices que contêm mais de uma tabela no mesmo índice. Então, cada índice aponta para uma tabela. Importante dizer também que uma tabela pode ter vários índices, mas um índice sempre aponta para uma tabela. E os índices, eles funcionam como índice invertido, como índice remissivo. Geralmente, quando você pega um livro, você abre um livro, você tem um índice na frente, que é o índice... Que tem, na verdade, a estrutura de capítulos. Não é isso que você está procurando. Então, vamos supor um livro aqui. Vamos supor um livro. Um grande livro, um livro bem grosso. E você está procurando por alguma informação dentro desse livro. A busca sequencial significa que você vai abrir e procurar aquela informação página por página, até encontrar aquela informação. Então, é um péssimo negócio. Quando você abre o livro, no início de todo o livro, ele tem um índice aqui na frente. Ele chama de sumário. Sumário. Esse sumário, ele pega a ordem com que os temas vão sendo apresentados dentro do livro. Só que, vamos supor que você está procurando informação qualquer, você não sabe onde está aquela informação. Então, o sumário, ele não vai te ajudar. Por outro lado, no final do livro, você vai encontrar um outro tipo de índice, chamado índice remissivo. Ele é um índice propriamente dito. Aqui, você vai ver que tem uma lista de palavras. E cada palavra apontando para as páginas, onde aquela palavra acontece. Então, é isso aqui que você está procurando. Esse tipo de índice. O que a indexação de banco de dados faz para nós é exatamente a mesma coisa. Eu quero procurar por uma informação, não sei onde aquela informação está. E ele tem que me apontar em todos os registros aonde está a informação que eu estou procurando. Então, o índice, ele é um acelerador da busca. Ele é um facilitador do processo de busca para evitar leituras sequenciais. Voltando aqui, nós temos também um conceito importante que é a chave de pesquisa. A chave de pesquisa nada mais é que o campo que eu utilizo para fazer a busca no índice. Ok? Então, cada índice pode ter um ou mais, uma ou mais chaves de pesquisa. Ou seja, ele pode indexar um ou mais campos. Então, se eu for pegar exatamente aquela mesma busca que eu estou fazendo. Eu estou buscando pelos CEPs aqui da minha tabelinha. Ok? Então, a primeira coisa que a indexação faz é selecionar todos os valores, todos os valores do atributo índice. Então, eu vou retornar todos os valores de CEP. Vocês vão ver que tem alguns valores aqui que eles são repetidos. Ó, 10, 10 e 20, 20. Então, a próxima coisa que a indexação faz é remover os valores repetidos. Beleza? Vou remover esses dois valores. Aí, eu vou ter, eu, sempre que eu bater nessa chave de pesquisa aqui, eu vou apontar para os registros. Ah, eu vou ter uma lista de registros que contém essa chave de pesquisa. Por fim, você já deve ter percebido que os valores estão fora de ordem. Então, a próxima coisa que ele faz é ordenar os valores. Colocar os valores em ordem crescente. E, a partir do momento que eu ordenei os valores, eu posso criar uma árvore de busca. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar uma árvore binária. Mas, geralmente, é uma B3. Como é que faz isso? Então, está aqui os meus valores ordenados. Uma árvore de busca binária, ela sempre separa o conjunto de dados em dois. Ele vai achar o elemento separatriz. O que é o elemento separatriz? Ele seria o elemento do meio. Ou seria o quantil 50, né? A metade. Aquele elemento que separa... Que melhor separa o conjunto em dois. Então, no nosso caso, é esse elemento do meio aqui, ó. 40, 40, 40. Então, esse aqui é o nosso elemento do meio, o elemento separatriz. Ele separa o conjunto à esquerda, que são os elementos menores do que ele, e o conjunto à direita, que são os elementos maiores do que ele. Então, quando eu separo esse elemento aqui, eu tenho esse conjunto à esquerda e esse conjunto à direita. O conjunto dos menores e o conjunto dos maiores. O que é que eu vou fazer? Recursivamente, eu vou fazer exatamente a mesma coisa para este conjunto e para esse conjunto. Aqui, eu vou achar o elemento do meio. Ok? Então, o meu primeiro elemento vai ser a raiz da minha árvore. Ok? O elemento raiz. Aí, ele vai ter dois filhos. Duas filhas, no caso, né? Ele vai ter o primeiro filho, é o elemento que separa o conjunto da esquerda. Que melhor separa o conjunto da esquerda. E a outra, o meu filho, vai ser o elemento que melhor separa o conjunto da direita. Cada um desses elementos, eu vou recursivamente fazer a mesma coisa. No nosso caso aqui, já vai acabar porque ele só fica mais um elemento. Então, o que é que faz a minha árvore binária de busca? Está aqui a minha árvore. Essa é a minha árvore binária de busca. Eu estou procurando o elemento 60, 60, 60, 60. Aquele sempre. Então, se na leitura sequencial eu gastei nove leituras para chegar na informação que eu quero, Aqui eu vou chegar no 40, 40, 40, quando ele fala assim, O meu, a minha chave de busca, a minha chave de pesquisa, ela é maior ou menor? Ela é maior, então eu vou para a direita. Cheguei no 80, 80, 80. Ele é maior ou menor? Ele é menor. Opa! Cheguei na informação que eu quero. Ou seja, com três leituras, com três leituras, eu consegui chegar na informação que eu quero. Lembrando que na leitura sequencial eu gastei nove. Então, a matemática correta é que isso aqui, o número de leituras é o n log n. Ele é muito inferior, exponencialmente inferior ao custo de leitura, de busca sequencial. Eu sempre conto uma anedota interessantíssima sobre isso, porque há alguns anos atrás a gente comprou, eu, na minha empresa de desenvolvimento, naquela época a gente não tinha web services como tem hoje, porque você precisa de informação externa, você compra um web service, você contrata a seção web service. A gente precisava da base de dados do CEP para poder agilizar o cadastro de clientes em uma determinada situação. Então, naquela época, você comprava essa base dos correios. Eles te mandavam um arquivo, um MDB do Microsoft Access, e esse arquivo tinha a lista de todos os CEPs, os endereços, e foi aí vai. E assim que nós pegamos esse banco de dados, nós integramos ele na nossa solução sem pré-processamento. A gente não analisou o banco de dados, a gente já partiu do pressuposto que ele estava pronto, e integramos ele no nosso banco de dados. Quando nós fizemos isso, nós percebemos que a taxa de processamento da CPU dos servidores subiu, mas subiu muito, não baixava de jeito nenhum. Então, o processador começou a consumir, desculpa, o servidor começou a consumir muito processamento e muita memória, bem como muita atividade de disco. O servidor estava em sobrecarga, e a gente ficou, gente, o que está acontecendo? Eu não consigo entender o que foi que a gente fez. A gente nem lembrava que a gente tinha colocado esse banco de dados lá. O que aconteceu é que, quando a gente importou o banco de dados dos corredos para o nosso banco de dados, ele não criou índices no campo do, os índices do banco de dados originais não foram importados para o novo banco de dados. Então, toda vez que eu procurava um CEP, toda vez que eu procurava um CEP, ele fazia uma busca sequencial em todos os CEPs do Brasil. Então, vamos pegar mais ou menos, fazer uma conta rápida, que o Brasil tem 5.400, acho que é 5.400, 5.700 municípios, e em média você tem 10 CEPs por município. Você vai ter alguns CEPs que compreendem mais de um município, e vai ter São Paulo que tem trocentos mil CEPs. Mas na média vai dar mais ou menos isso, uns 10 CEPs por município. E aí, cada vez que eu fazia uma busca, ele percorria essa tabela inteira. Então, automaticamente, no momento que nós criamos o índice, o processamento do servidor que estava lá no topo, o gasto de memória do processamento do servidor, ele desceu e ficou baixinho. Então, só para vocês terem a noção do impacto da indexação em bancos de dados, particularmente naqueles bancos de dados que têm uma demanda muito alta. Então, é importantíssimo trabalhar com indexação. Não se pode esquecer de indexação de jeito nenhum. Continuando, para eu criar um índice, eu tenho vários tipos de índice. Esse cluster aqui, ele é específico do SQL Server. Não temos. No MySQL, a gente tem Unic, a gente tem índices espaciais e índices de full text, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente. As sintaxes de criação de índice são muito simples. É create, index, o nome do índice, ele é um objeto do banco de dados, então todo objeto do banco de dados tem um nome. On, o nome da tabela e a lista de campos, ou seja, a lista de chaves de pesquisa, chaves de busca que você vai colocar no índice. No nosso caso lá, por exemplo, eu posso criar um create index ix. ix é um prefixo muito comum para identificar índices, objetos de índices em banco de dados, ok? Então, ix, underline, inderecus, underline, sep. Por quê? Porque eu estou criando um índice só com o campo de sep. E aqui vem uma curiosidade muito importante, porque toda vez que você vai invocar o índice, como eu disse, o índice é utilizado para acelerar a busca. Então, o índice vai impactar no tempo de execução de consulta select, ok? Se eu criei um índice só com o campo sep, ele só vai ser chamado quando eu fizer uma consulta onde essa tabela é acionada só pelo campo sep. Mas vamos supor que eu estou utilizando o campo sep e número. Aí eu tenho que criar um outro índice, e aí obviamente tem outro nome, e aqui eu posso colocar mais de uma chave de pesquisa. No caso aqui eu coloquei dois campos. É até interessante colocar na mesma ordem com que eles aparecem. Em alguns bancos de dados, aquele cluster lá, significa exatamente isso, a ordem com que os campos são indexados no banco de dados. Então, se eu fizer uma consulta lá na minha tabela de endereço, utilizando o CEP e o número, ele vai chamar este índice. Se eu fizer a consulta utilizando somente o número, ele vai chamar este índice. Então, gente, índices, eles podem ser utilizados em quaisquer campo de quaisquer tabelas, mas principalmente nos campos que são utilizados para busca, porque essa é a finalidade do índice. Agora, se você tem tabelas que são muito mais consultadas do que escritas, índices são quase obrigatórios, porque isso vai ter impacto direto na escalabilidade da sua solução, no desempenho do banco de dados. Só relembrando, uma tabela pode ter vários índices, ou seja, tantos quantos forem necessários. Beleza? Você não precisa criar índices para chaves primárias. Chaves primárias, elas já são índices, ok? E lembrando que índices, eles geralmente ocupam bastante espaço, né? Quanto maior a tabela, maior o índice. Porém, foi-se o tempo em que isso era uma preocupação. Por quê? Porque hoje em dia espaço em disco é uma coisa muito barata. Antigamente, espaço em disco era uma coisa cara. Era muito, eu sei, cada mega, cada giga de espaço era muito caro. Mas hoje isso é muito barato. Então, acaba que vale muito a pena você criar índices, muitos índices para acelerar o tempo, para acelerar o desempenho, para otimizar o desempenho do banco de dados. Só para relembrar, existem índices especiais para cada tipo de dados. Aqui nós temos o Spatial Index, que é muito utilizado em geoinformática, em bancos de dados espaciais. Nós não vamos abordar isso agora. Talvez lá na parte de seminários a gente vai ver bancos de dados espaciais. A gente pode falar um pouco sobre isso. Mas o que é mais importante, porque praticamente todo banco de dados tem, é o índice de busca em texto, ou full text search. Só para lembrar aqui, que lá na nossa tabela a gente pode, o cara pode não conhecer o CEP, e lembrar-se somente do número da rua. E é muito comum, e a gente aprende isso lá em banco de dados 1, as pessoas utilizarem o operador like para campos de texto. Então ele poderia fazer essa seguinte consulta, select asterisco from endereços where, rua, like, José. Cara, nunca faça isso. Nunca. Se você faz isso hoje em dia, simplesmente pare. Pare e pare agora. Por quê? Porque o like gera uma busca sequencial, registro por registro, e o pior, caractere por caractere do texto. Ele é extremamente caro computacionalmente. Mas muito caro mesmo. A forma correta de se trabalhar com indexação de textos, é o full text indexes. Então você cria o create full text indexed on. O nome do índice, né? E a tabela, e os campos de texto. Olha lá naquela nossa tabela endereços. Create full text indexed, e x endereços, rua, on. Tabela endereços, campo rua, que é o meu campo de texto. O que? Como que funciona um índice de texto? O índice de texto é o famoso índice invertido. O que ele vai pegar? Ele vai pegar aquela tabela que nós temos lá, vai separar cada uma das palavras de cada um dos textos, vai criar uma lista dos termos, vai criar uma lista dos termos, das palavras, sozinhas, ok? E aí na sequência, para cada termo, ele vai falar em quais registros que esse termo aparece. Então, ele vai ter uma lista de quais os registros que aquele termo aparece. Então, para eu poder utilizar o meu índice de texto, eu utilizo o operador match e o operador against. Então, o match, ele fala qual campo que eu estou buscando. Que ele é um campo de texto e é um dos campos indexados. Aí pode ter mais de um campo de texto, ok? Against, eu vou informar qual que é o termo de busca que eu estou procurando, ou seja, qual das palavras que eu estou procurando daquele conjunto lá e mais algumas opçõezinhas. Então, lá no meu termo de busca, eu posso colocar o wildcards, que são esses símbolos, o mais ou menos, o asterisco. O mais é porque se a palavra tem que estar contida no texto, então aí ele vai buscar sempre por aquela palavra e eu posso ter outras palavras se ele não tiver o mais, significa que aquele termo é opcional, ok? O menos é quando eu quero fazer a busca por exclusão. Eu quero todos os textos que não contenham aquela palavra. E aí eu posso também colocar asterisco no meio para fazer variações daquela palavra, ok? O asterisco significa qualquer caractere, qualquer número de vezes. Nas minhas opções, eu posso ter em boolean mode ou em natural language mode. O em boolean mode, ele é o mais comum, que ele é booleano, ou contém ou não contém. Então, eu quero fazer uma busca por José lá na todas as ruas que contém José. Então, eu vou lá. Select asterisco from endereços where match rua, que é o meu campo indexado, against José em boolean mode. Vamos ver a execução desta consulta. Vou conectar aqui no meu banco de dados. Show tables. Eu tenho aqui minha tabela endereços. Select. from endereços. Os mesmos dados que estão lá. Então, fazendo aquela consulta que nós vimos antes. Select from endereços match. Ops, desculpa. Where match rua against José em boolean mode. E ele vai me retornar todos os quatro resultados que contém a palavra José. Entenderam? Tranquilo? Então, esta, senhores, é a forma correta de se fazer busca em textos. Indexação em textos. Jamais se esqueçam disso. Outro objeto interessante para a gente são as views. As views, elas são tabelas virtuais. Então, eu tenho uma consulta select. Ela é uma consulta select gigante. Assim, muitas e muitas linhas. E eu preciso ficar rodando essa consulta select toda hora. Às vezes, ela está no meio de uma outra consulta maior ou então eu tenho um conjunto de informações que eu sempre utilizo. Ok? Então, ao invés de ficar toda hora reescrevendo aquela consulta, eu vou encapsular aquela consulta e vou transformar ela como se fosse uma tabela virtual. E eu posso utilizar um select nela. Então, eu create view, o nome dessa tabela virtual a consulta select. Toda vez que eu chamar essa tabela virtual, ele vai executar a consulta, mas eu não preciso escrever aquela consulta de novo. Então, por exemplo, eu tenho essa consulta aí abaixo, uma consulta grande, está sempre sendo executada, ela ou pequenas variações dela. Então, ao invés de executar tudo isso, agora eu vou chamar somente relatório vendas. Está aí. Então, eu consegui substituir todo esse conjunto aqui por apenas relatório cliente. Ops! Relatório vendas. O que interessa aqui é que eu, toda vez que eu chamo a minha view, ele está executando a consulta SQL. Por fim, vamos dar uma revisada na PL SQL, na linguagem de programação, na linguagem procedural da da linguagem SQL. Bom, a lógica procedural, para nós, é bastante interessante. nós vamos estudar só a parte de variáveis, estruturas de controle, procedimentos e funções. A gente vai estudar só aquilo que é muito essencial para o que nós vamos ver no restante da disciplina. Nós vamos precisar bastante, particularmente, de história de procedures. E dentro de história de procedures, nós vamos utilizar bastante if, variáveis e outras coisas. Ok? Então, senhores, dando continuidade aqui, a declaração de variáveis é muito simples. Declare o nome da variável, o tipo da variável. E se eu quiser colocar um valor dentro da variável, eu utilizo o set, a variável e o valor da variável. Agora, é importante que esse valor aí pode ser um valor, um escalar, um número, um texto, mas ele também pode ser uma consulta SQL desde que ela retorne um único valor. E também pode ser uma expressão matemática. É importante citar também que a declare, ela foi projetada para funcionar dentro de blocos begin-ends. Ok? Então, dentro de corpos de história de procedures, dentro de um if, dentro de um for, dentro de um are, enfim, ela foi projetada para funcionar neste contexto. Ok? Alguns exemplos bem simples aí, estou declarando uma variável rua do tipo varchar 200 e colocando o valor honorado Alves dentro na minha variável rua. Ok? Estou declarando uma variável do tipo int chamado número e utilizando uma expressão matemática na hora de definir o valor dessa variável. Por fim, eu vou declarar uma outra variável chamada valor. Ok? E... do tipo numeric. E o valor dessa variável virá do resultado de uma consulta select. então esse provavelmente é um dos casos que a gente vai utilizar com mais frequência. Receber o valor advindo de uma consulta SQL. Existe uma outra variação muito interessante ainda, é o arroba variável, que é uma variável de sessão. Essa variável, no geral, como eu falei, as variáveis anteriores, elas são, elas existem dentro daquele bloco begin end. No momento que chega o end aquela variável deixa de existir. Mas as variáveis com arroba, elas são variáveis de sessão. Elas existem durante toda a sessão. E o melhor, elas não precisam ser declaradas. Nós vamos ver alguns casos de uso disso aqui. O if não tem muita variação daquele if que a gente já conhece no nosso dia a dia, de outras linguagens de programação. Então, if, alguma condição, then, executa o código até o else if, que não é obrigatório, mas você pode ter alguma outra condição, você pode colocar else if, a condição, então, o código, você pode ter quantos else if você quiser. Por fim, mas também não é obrigatório, você pode ter um único else, mais um bloco de código, e termina com o end if. Olha, preste atenção no ponto e vírgula no final do end if. Ok? while, que a gente utiliza muito pouco estruturas de repetição dentro do da PLSQL, mas também temos, e uma delas é o while, condição, então você tem o while do, a condição vai repetir enquanto essa condição for verdadeira, e end while, ponto e vírgula no final. Mas o mais interessante para a gente aqui, gente, são as historic procedures, ou procedimentos armazenados. Então eu tenho aqui, por exemplo, create procedure, o nome do meu procedimento armazenado e a minha lista de parâmetros. Cada parâmetrozinho, gente, ele vai ter um modificador, o nome e o tipo do parâmetro, e aí separado por vírgula. Que modificadores são esses? O primeiro, que ele não é necessário, porque ele é default. Se você não informar nada, já fica claro que esse é um argumento do tipo in. Ou seja, ele é um argumento só de entrada, ele só está passando um valor para a história de proceder. Ok? O argumento do tipo out, ele é o contrário, ele retorna, a história de proceder, ele está retornando um valor para o usuário que chamou. Então, não existe return, a palavra return, a palavra chave reservada, return, no história de proceder. a gente utiliza, lá na lista de parâmetros, um ou vários parâmetros com o modificador out. Então, esse parâmetro, ele só recebe valores, e eu posso utilizar ele fora da história de proceder depois. Eu também tenho o in out, significa que aquele parâmetro, ele pode ser utilizado tanto para receber, tanto para passar, quanto para receber valores. uma outra coisa sempre muito importante é o delimiter. Aqui dentro da minha história de proceder, eu preciso utilizar ponto e vírgula. Então, se eu não mudar o delimiter, toda vez que eu colocar ponto e vírgula, ele considera que a instrução acabou. Para que isso, para que isso não atrapalhe eu cadastrar a minha instrução, eu vou mudar o delimiter para barra, barra, ou para qualquer outro sim, do que não seja ponto e vírgula. Vou criar a minha história de proceder e vou terminar ela com barra, barra. Logo depois de ter terminado, eu vou mudar o delimiter de novo para ponto e vírgula. Então, aqui eu tenho uma história de proceder simples, create proceder e somar. Eu tenho dois parâmetros de entrada, o A e o B do tipo int, e eu tenho um parâmetro de saída, que é o resultado também do tipo int. Olha só, aqui dentro eu dou set resultado igual A mais B. Então, o meu parâmetro de saída está recebendo os valores desses dois aqui. Aí eu termino a minha história de proceder. É bem simples, não tem muita complexidade. Vou dar um exemplo bem simples aqui de um banco de dados bem primitivo, onde eu tenho uma tabela de clientes, chave primária ID inteiro. Eu tenho uma tabela de vendas, chave primária ID. Todas essas chaves primárias são auto-incrementais. E aqui eu tenho uma chave estrangeira, cliente ID, referenciando clientes. Tenho ainda a data da venda, o valor total, número 8. Para cada venda eu tenho um conjunto de itens da venda, que ele está referenciando o produto, então eu tenho o produto e a quantidade daquele produto e o valor unitário daquele produto e também referenciando a venda na corda feita. Dentro de produto eu tenho um estoque que fala quantos daqueles produtos eu tenho e o valor unitário de cada um deles. Então, quando eu compro, quando o meu cliente aparece lá para fazer a venda, eu crio uma venda e vou adicionando itens a essa venda. Toda vez que eu adiciono um item que eu estou comprando determinada quantidade de produtos. Então, vamos supor lá, eu tenho escova de dente, eu comprei duas escovas de dente, eu tenho que acrescentar o item, inserir o item com aquela quantidade, com aquele valor. Eu tenho que corrigir o valor total da minha venda, que é o valor unitário multiplicado pela quantidade, somando com o valor que eu já tinha aqui e eu tenho que atualizar o estoque do meu produto, subtrair os valores que eu comprei aqui no meu item. Então, o processo de venda pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é criar a venda e a segunda a parte de adicionar os itens, que é toda vez que eu adiciono um item, eu modifico a tabela de vendas, itens, de vendas e de produtos. Estou seguindo aqui, para automatizar esse processo, eu vou fazer um story proceder chamado criar venda. Eu só falo o número do cliente, automaticamente ela já vai preencher, já vai inserir lá, já com a data mais atual, ok? Ele vai, essa instrução aqui, last insert ID, ele vai pegar o último ID que foi inserido nessa tabela e vai me retornar o código da venda que eu acabei de inserir, que é o código que eu estou retornando aqui para a pessoa que chamar essa história de proceder. Essa história de proceder é bem simples, ela só faz uma inserção e pega o ID que foi criado nessa inserção aqui na tabela de vendas. A partir do momento que eu já criei a venda, eu posso passar e adicionar os itens da venda. Então, olha só que interessante, aqui eu tenho parâmetros da minha história de proceder e adicionar item, o código da venda, o código do produto, a quantidade que eu quero comprar daquele produto e aqui eu tenho um parâmetro de saída que é o status, se aquele item pode ser inserido ou não. O que acontece? Às vezes, eu estou querendo comprar uma determinada quantidade de um determinado item e não tem aquela quantidade ou o item está indisponível. Aí, nesse caso, eu não faço nada, retorno apenas que incluir aquele item não foi possível. eu vou começar aqui declarando uma variável chamada valor p, que é o valor do produto. Eu vou buscar esse valor lá na tabela de produtos. Ok? Ele é um numéric 8 e 2. A primeira coisa que eu faço é um if verificando se a quantidade, esse parâmetro de quantidade aqui que foi passado daquele produto, se existe estoque disponível para aquela quantidade que eu quero comprar. então eu vou verificar se o meu estoque é menor ou igual, se a minha quantidade que eu quero comprar é menor ou igual ao estoque disponível lá para aquele produto. Se for, então, aí eu vou pegar o valor do produto, colocar na variável valor p, vou inserir no meu item de venda com todas as informações, vou atualizar a minha tabela de produtos diminuindo o estoque da quantidade que eu comprei, vou atualizar a minha tabela de vendas alterando o valor total, incrementando o valor que eu acabei de comprar e vou retornar o status lá verdadeiro, falando que o item pode ser inserido. Se essa condição não for verdadeira, então eu vou retornar falso e acabar, simplesmente acabar aqui a minha história do procedimento. então um processo de venda ele poderia se resumir aqui, qual é o que eu uso para poder chamar a história do procedimento. Olha só, estou criando, lembre-se das variáveis que contêm o arroba, o arroba ele não precisa ser declarado, então essa aqui é a minha variável de saída. Quando eu chamo criar venda para o cliente 45, ele criou uma venda lá na tabela de vendas e esse daqui é o código da venda, eu posso até dar um select venda ID para ver o código que foi criado. Aqui eu vou chamar o item utilizando o código da venda que eu acabei de criar, ok? Um produto cujo código é 23 e a quantidade 2 e o status vai ser esse aqui. Se ele for, se esse item conseguir ser cadastrado, ele vai retornar 1, verdadeiro, se não 0. aqui eu estou adicionando mais um item do produto 78, quantidade 10 e aqui o segundo código de status. Nós podemos agora ver isso funcionando na prática. Como que nós podemos ver isso? Show tables. Aqui tem todas as minhas tabelas e eu já criei as duas histórias possíveis, mas vou criar vou ver o que tem aqui, select asterisco from clientes então eu tenho dois clientes, clientes um Josemar e dois Itamar. Eu vou criar vou criar uma venda para cada um aliás, antes, deixa eu ver o que tem aqui na minha tabela de produtos. Olha, então eu tenho escova, tenho duas escovas em estoque, eu tenho cinco cremes dentais e tenho dois filhos dentais. Ok, então eu vou criar uma venda para cada um. Call criar venda e vou criar uma para o Josemar vendão. Ok, select vendão. É, o código foi o cinco. Agora eu vou criar uma para o Itamar 2. Isso aqui vai ser 72. Também foi criado. 72. 26. Ótimo. Agora eu quero adicionar itens. Vamos fazer um teste aqui interessante. Então eu quero comprar escova de dentes. Call adicionar itens. então a primeira coisa que eu passo é o código da venda. No caso aqui é a minha venda 1. Eu quero o meu produto 1 escova, mas eu vou colocar uma quantidade real aqui, vou colocar 3. E eu vou pegar aqui o status que vai dar status 1. Status só. Opa, adicionar item. Será que é adicionar item? Ah, sim. Desculpa, adicionar ele. Então foi executado. Vamos ver o meu status. Select arroba status 0 falso. Por quê? Porque eu estou tentando comprar 3 escovas e o estoque só está 2. Se eu colocar, se eu fizer a mesma coisa aqui e colocar 2, provavelmente o status vai ser 1 verdadeiro. Então eu posso acrescentar aqui também na venda 2, o item 2, o item 2, a quantidade 3. Será que deu certo? Deu certo. Então, select, vou dar um select aqui de produtos e está tudo sendo atualizado. a vantagem da utilização de story procedures está exatamente em poder economizar tempo e fazer processos complexos sem ter que ficar executando esse código aqui todas as vezes porque já está embutido dentro das story procedures. e suposto, pessoal, esses são os conhecimentos que vocês, que nós vamos precisar para dar continuidade nos assuntos da disciplina de banco de dados 2 propriamente dito. O próximo assunto que nós vamos ver são transações. Se você for pensar bem, essa história de procedura que nós fizemos, ela é a cara da disciplina de banco de dados 1. na disciplina de banco de dados 1, nós temos um usuário utilizando um banco de dados. Então, as coisas não tem problema de concorrência. A disciplina de banco de dados 2, ela, a gente já vai começar a trabalhar o conceito de transações que é vários usuários acessando um mesmo banco de dados ao mesmo tempo. Vários usuários simultâneos acessando o mesmo banco de dados. Aí eu começo a ter problemas de concorrência. E se você olhar o código da história de procedura que nós desenvolvemos, se duas histórias de procedura se executarem ao mesmo tempo, uma pode sobreescrever os efeitos da outra. Então, ela não está preparada para ser executada simultaneamente. Para isso que nós temos o conceito de transações. Depois dessa parte, depois que a gente vir transações, a gente vai para bancos de dados distribuídos. Aí fica mais interessante, porque a gente tem várias pessoas acessando simultaneamente vários bancos de dados contendo as mesmas informações. mas isso é assunto para as nossas próximas aulas. Um abraço, pessoal!